Nesta segunda-feira, a FIFA divulgou os candidatos ao prêmio The Best de melhor jogador. São os mesmos três que concorreram ao prêmio de melhor jogador da Europa na última temporada. Cristiano Ronaldo da Juventus, Mohamed Salah do Liverpool e ainda Luka Modric do Real Madrid. O camisa 10 madridista levou o prêmio de melhor da Europa na última temporada e a torcida no estádio Santiago Bernabéu no último sábado pediu para ele também a bola de ouro. O Real Madrid ainda concorre ao prêmio de melhor técnico com Zinerin Zidane e de melhor goleiro com Tibu Courtois que acaba de chegar ao clube. Os prêmios serão entregues no dia 24 de setembro em Londres. Éder Militão precisou de um jogo para conquistar o torcedor do Porto. O brasileiro estreou neste final de semana na vitória dos Dragões por 3 a 0 em cima do Moreirense e deu inclusive assistência para um dos gols. Jogou de zagueiro pelo lado esquerdo ao lado do também brasileiro Felipe e recebeu elogios. Coroando, Domingão ainda foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. Se Cristiano Ronaldo passou em branco nos três primeiros jogos oficiais com a camisa da Juventus, Cristianinho está voando. Isso mesmo. O filho do português, muito bem adaptado e provavelmente muito bem alimentado, marcou quatro gols na estreia da Juventus Sub-9 que aconteceu neste fim de semana. Uma vitória por 5 a 1 diante do Lutiento. Cristianinho usou a camisa de número 7 e já é tratado aqui na Itália como o baby fenômeno. Quem sabe agora não seja o filho a inspirar o pai. Nem mesmo os 46 gols marcados na temporada passada ou as 18 assistências. Os três títulos que conquistou. Nada disso foi suficiente para Messi estar mais uma vez entre os indicados ao prêmio de melhor do mundo da FIFA. O argentino, nos últimos 10 anos, sempre esteve no pódium. Em cinco oportunidades, saiu como o maior jogador do planeta. Messi teve uma temporada que ficou ofuscada por outros jogadores porque caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões e nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ainda assim ganhou o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e ainda a Copa do Rei com o Barcelona. Ele começa essa temporada com quatro gols em quatro partidas em busca de recuperar o troca.